É a primeira vez que sou sócio, mas esta é a temporada, apesar de ser sempre portista. Já é muito longa a minha relação, digamos, com o Porto. São sócio, 25 mil, 712. 23 mil, 729. Gonçalo, João João, aqui no Cá da Palhafte, setor 35, 12, no lugar 13. É a primeira vez que a senhora se manda a viagem a todos. Para assistir, aos outra gente, ensinar o futebol do Porto. Sou o Gonçalo Araújo, já sou sócio desde que nasci. Lugar anual desde 2011, se não me engano. Tenho 23 anos, só que lá está, tudo graças ao meu pai. Já é muito longa a minha relação, digamos, com o Porto. O meu nome é Laurindo Lopes. É a primeira vez que sou sócio, mas esta é a temporada, apesar de ser sempre portista. E eu sei que é o meu colega de viagem, que já foi meu jogador no Gondinho, uma única época. Coincidência. Uma coincidência. Ligado ao futebol, novamente. Tinha deixado o telefone no carro e decidi no intervalo ir lá. Na entrada disseram que eu podia sair, mas não voltar. E entretanto estou a vir, e há aqui algumas pessoas também me conhecem, e vieram ter comigo a dizer que era eu. Comecei a julgar no início que seria uma brincadeira, mas depois, mais que um disso, eu fiquei muito, muito contente. No meu caso foi um choque total também. Estava a receber várias chamadas, não estava a perceber porquê. Entretanto lá atendi, e pronto, eu fiquei, ok, não estou a acreditar, mas lá está. A final é real, cá estamos nós, e vamos lá. Já acompanhei o Porto vários jogos fora, também no estrangeiro, mas desta vez o contacto e a proximidade vai ser uma coisa, espero eu, completamente diferente e absurda. Portanto, muito expectante mesmo.